Adilha da Educação Saúde, sou amigo do Mendes Rendeiro, sou amigo da chefe do gabinete da presidente Dilma, Aidele Salvat, e junto com o PT da Francisca Primo e da nossa vice, Conjairo Madeira, iremos andar todos os ministérios e o meu gabinete lá em Brasília. O município de João Lisboa vai ajudar a cuidar deste povo, eu estou andando em toda a região sul do Maranhão, a linha Saílândia, o meu irmão é candidato a prefeito Nelson Santos, o meu tempo é pequeno para estar aqui, daqui para a eleição, mas eu quero pedir a vocês, eu tenho um compromisso com o voto que vocês me dão, pode ter certeza disso, que vou ajudar João Lisboa, como estou ajudando a Saílândia, mas preciso do Jairo Prefeito, e isso nós temos que, esse povo aí não pode se brincar, eles tem muito dinheiro, se tiver por aí, então é esse prefeito, é um grupo só, não tem negócio de interesse, é só para enganar o povo, se eles for para a rua gente, dá dinheiro, receba, receba no bolso, o dinheiro de vocês, é o dinheiro que os votos que eles não fez, para as estradas vicinais, das ruas de buraco que eles não fizeram, receba o dinheiro e vote 45. E é a competência de João Lisboa, que Deus nos ilumine, nos dê saúde, para dia 7, nós está com cara, determinação, para salvar João Lisboa Total. E é a competência de João Lisboa, que Deus nos ilumine, nos dê saúde, para salvar João Lisboa, que Deus nos ilumine, nos dê saúde, para salvar João Lisboa Total. E é a competência de João Lisboa, que Deus nos ilumine, nos dê saúde, para salvar João Lisboa Total.